Isso é a maioria. Isso é o Brasil. Vou te contar o que aconteceu aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Olha essa história. Foi aprovado um projeto das vereadoras Cris Monteiro, do Novo, e Sonaira Fernandes, do PL, para que o dia 7 de outubro seja celebrado em memória às vítimas do ataque terrorista do Hamas contra Israel em 2023. E a aprovação desse projeto fez com que as vereadoras fossem brutalmente atacadas pela FEPAL, que é a Federação Árabe-Palestina, ligada ao Hamas, que inclusive faz apologia ao Hamas, melhor dizendo, ou que tenham lamentado a eliminação do líder terrorista do Hamas, o Sinwar. A gente tem aqui, nossa equipe separou essa postagem da FEPAL com esse ataque às vereadoras, aí na tela para você. O escárnio da instituição em São Paulo, de data comemorativa do genocídio na Palestina. E a foto das vereadoras responsáveis pelo projeto. E a vereadora Sonaira Fernandes está aqui, ao vivo, com a gente aqui no Bradóquio, para contar um pouco mais sobre esse episódio. Vereadora, em primeiro lugar, obrigado pela aceitação do convite e pela presença aqui. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite ao nosso deputado federal, Luiz Felipe de Orleans, ao nosso coronel Gerson, ao Jorge Serrão, que eu acompanho já faz muito tempo. É uma grande satisfação estar com os senhores aqui nesta noite. Vereadora, qual foi a sensação, vendo nessa postagem que a gente mostrou, esse ataque da Federação Palestina? Uma sensação de dever cumprido, né? O projeto, ele tem um objetivo muito claro, em memória às vítimas do atentado que o grupo terrorista cometeu. Então, quando a gente vê a manifestação dessa Federação Árabe-Palestina, deixando muito claro que nós somos solidários, sobretudo, às mulheres palestinas, que são vítimas dos terroristas que usam o povo palestino para os seus ataques de horror. Então, quando a gente vê uma manifestação deste tipo, é uma prova de que o nosso trabalho está sendo bem feito, que nós estamos do lado certo da história, do lado das vítimas. Serrão. É, vereadora, como é que a gente vai, no Brasil, construir uma consciência sobre o respeito em relação ao próximo? Porque esse projeto que vocês fizeram foi exatamente isso, para chamar a atenção contra quem comete crime bárbaro de verdade. Como é que a gente vai conseguir estabelecer isso no nosso país? As pessoas adquirirem a consciência de que a gente precisa defender a coisa certa e impedir que o crime prospere cada vez mais. Serrão, eu acredito que o primeiro passo é não se deixar intimidar com postagens deste teor. Eu tenho sofrido já há algum tempo aqui na Câmara Municipal, alguns tipos de retaliação, todas as vezes que esta matéria, ela entra em pauta aqui para a discussão. Nós tínhamos aqui um projeto de homenagem, junto com um grupo aqui, que já fazem esse papel também de defesa a Israel, e nós tínhamos o objetivo de homenagear aqui na Câmara Municipal algumas mulheres que foram vitimadas, né, depois do ataque dos terroristas. E nós fomos convidados pela presidência da Casa a pensar melhor sobre este evento, porque tinha uma manifestação aqui de um grupo contra a realização da homenagem a essas mulheres. Então, nós mantivemos o nosso posicionamento. Eu acredito que todas as vezes que nós somos atacados por defender a liberdade, por defender as vítimas, a gente não pode retroceder. Nós não podemos abaixar a guarda, né, E o papel do Legislativo, principalmente, e aí o deputado com toda certeza tem propriedade também para falar sobre isso, os representantes, as pessoas eleitas precisam ser muito firmes naquilo que se propôs a defender dentro do parlamento. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos a ala pessoalista, que defende, né, que faz homenagem a esse grupo terrorista, que usa o povo, né, refém do terrorismo, para dizer que nós somos contra as mulheres, para dizer que nós somos contra quem defende, né, a liberdade. Então, as mulheres de Israel e as mulheres da Palestina são vítimas do Hamas. E isso precisa ficar muito claro. Coronel. Pois é, Sonaira, primeiro, parabenizar a sua iniciativa. Muita gente pode pensar que, por que um tema como esse numa Câmara de Vereadores? Mas é importante a gente lembrar que a população de São Paulo, ou pelo menos na cidade de São Paulo, nós temos uma comunidade, não somente árabe, de origem sírio-libanesa, judaica, muito grande. E é interessante que, ao contrário de outros lugares do mundo, e até mesmo até do que ocorre lá no Oriente Médio, no Brasil essas comunidades têm uma relação muito próxima. Até porque a comunidade sírio-libanesa, ela veio de um período que saiu daquela região expulsa, e grande parte deles são cristãos. Eu queria te fazer uma pergunta, especificamente. Quando você toma essa iniciativa, e você até é hostilizada, como é que você enxerga essa convivência que o Brasil tem entre essas comunidades? E como um tema como esse pode chamar a atenção e até sensibilizar deputados federais como o Luiz Filipe, que eu sei que teve um embate importantíssimo lá em Brasília, essa semana com o Celso Amorim, colocou essas questões, até essa contradição entre a nossa política externa e as nossas tradições. E eu quero te dizer, como é que você enxerga o papel da cidade de São Paulo impressionar até mesmo a política externa do governo federal, dizendo, em São Paulo nós enxergamos esse problema de uma maneira diferente? É um termo que eu não gosto muito de usar, mas que eu entendo que é o que cabe no momento, é a ocupação dos espaços. Quando a gente entende que nós temos a necessidade de ter os nossos representantes dentro do parlamento, a Câmara Municipal de São Paulo é inteiramente militante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Congresso, na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e na Câmara Municipal. E a Câmara é inteira militante. E nós precisamos entender que assuntos como esse, como os ataques que Israel sofreu, a gente não pode entregar ou deixar de falar sobre um assunto tão importante como esse, que está em alta, que está em pauta, porque os ataques a Israel não cessam. E quando Israel ousa se defender, aí a história inverte. Então nós precisamos entender, principalmente os nossos representantes eleitos, que nós precisamos falar sobre isso, que nós precisamos ocupar as tribunas para falar sobre isso, que nós precisamos fazer um roteiro muito claro do que a gente defende e não ter medo de ir à tribuna. O que acontece na Câmara Municipal de São Paulo é um script, é algo combinado da esquerda, da extrema esquerda. Então quando um assunto está em evidência, quando eles acham que de fato a extrema direita, que eles dizem por aí, está exagerando no debate de algum tema, eles ocupam a tribuna o dia inteiro e vai revezando a pauta. Então a gente percebe que aqui, pelo menos na Câmara Municipal de São Paulo, a militância, a extrema esquerda, ela atua de forma muito clara no sentido de nos intimidar. Então você não fala sobre isso, se você fala que você é extremista, você é preconceituosa, e a gente está ocupando esse espaço para dizer que a pauta é nossa, que nós precisamos falar, que nós precisamos nos defender. E isso é algo que a gente percebe que na próxima legislatura é algo que vai estar mais forte. Nós temos uma Câmara Municipal nessa legislatura agora que foi inteiramente difícil e em 2025, pautas como essas aqui serão inteiramente difíceis de entrar na Câmara e a gente precisa estar organizado, a direita, os representantes aqui precisam estar organizados para não deixar passar, para que a gente tenha de fato a relevância que o tema exige e que o tema precisa. Deputado, por favor. Olha, Sonaira, você está de parabéns, viu? É impressionante o seu trabalho, a sua resiliência, e eu gostaria que você tivesse a confiança de o que você representa, isso é a maioria, isso é o Brasil. O Brasil não é o terrorismo, o Brasil não é grupos como esse que o nosso governo resolveu apoiar, vinculados com narcotráfico, vinculados com terroristas internacionais, ditaduras. O Brasil não é nada disso, está comprovado nas eleições de 2024. Acho que todos nós temos que tomar isso como sendo uma nova base da qual a gente pode galgar espaços ainda maiores. E você pontuou a palavra-chave, que é tem que estar organizado, porque na história da esquerda, vamos só lembrar, no ápice do governo Lula e Dilma, Lula, especificamente, Lula 1, Lula 2, o Partido dos Trabalhadores, no nível federal, acho que não tinha 90, não chegou a bater 90, ou talvez chegou nessa fase, não tinha 20% do parlamento. Mesmo assim, pela sua organização partidária, pela sua organização de mobilização, eles conseguiam dominar os outros 80%. E é exatamente isso que está faltando em essa nova incipiente direita que está crescendo, mas você pontuou a palavra-chave, organização. Organização tem que ter militância, tem que ter vínculos com aqueles que são ativistas também, movimentos de base, que não necessariamente estão vinculados com o partido, mas que estão vinculados com as causas. E acho que isso é que vai dar força ainda para enfrentar. Porque, lembramos, foram 20 anos ou mais de aparelhamento das instituições públicas que pensam esquerda. Tem políticas de esquerda, aqueles que estão lá pensam como a esquerda, são militantes da esquerda, muitos deles fazem esse tipo de cerceamento, cometem até injustiças na burocracia, favorecendo os seus próprios e penalizando com mais burocracia os seus inimigos políticos. Então, você está com uma missão aí muito importante, mas a palavra-chave aqui é confiança, confie que esse movimento que tem acontecido, eu acho que é o novo Brasil ressurgindo das cinzas, depois de tanto tempo debaixo do socialismo e de todas as mentalidades de esquerda, agora está ressurgindo a mentalidade conservadora, que pode vir para fazer grandes mudanças institucionais, mas tem que começar com a mudança de mentalidade, mas começa também com os líderes que estão aí com a caneta na mão, e você é uma delas. Então, parabéns. Vamos adiante. Algo mais, vereadora? É isso? É exatamente isso, né? E essas eleições agora de 24 dão uma resposta muito importante para a extrema esquerda. Aqui na cidade de São Paulo, a esquerda acha que detém a periferia, que são os donos da periferia, que são os donos da igreja, que são os donos das mulheres, que são os donos dos negros, e quando a gente pega o mapa de votação de 2024, nós percebemos de forma muito clara, muito clara, a resposta, a derrota que a esquerda sofreu nessas eleições de 2024. E nós precisamos combater, sim, o antissemitismo, nós precisamos combater o ódio contra os judeus. E nós não podemos aceitar, de forma nenhuma, que o nosso parlamento, que é o extrato de tudo que a gente se discute aqui na cidade de São Paulo, seja invadido, seja surpreendido por manifestações de ódio como essa, porque isso, sim, é uma verdadeira manifestação de ódio. Eu quero dizer que nós permanecemos aqui na Câmara Municipal com um mandato independente e combativo, atentos ao que tudo tem acontecido, e agradeço muito pela oportunidade e o espaço. Imagina, a gente que agradece, vereadora, pela presença aqui, e muito obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.